O Fluminense venceu Madureira por 2 a 1 e agora está em terceiro do Grupo B com 10 pontos. O Flu precisa continuar vencendo para chegar na zona de classificação. Para entrar na zona de classificação, só a vitória interessava. Então mesmo sem Fred, Deco e Wellington, nem o Flu atacou desde o início. Thiago Neves fez, mas o árbitro anulou, alegando impedimento no ataque tricolor. Se as jogadas não saiam, Edinho resolve. O volante chuta e a bola explode na trave. Rafael Moura pega a sobra e acha Lanzini. O argentino faz 1 a 0. Thiago Neves, de fora da área, faz o segundo. No segundo tempo, o Madureira adiantou a marcação e conseguiu diminuir com o Zé Carlos. Com o resultado, o Flu permanece em terceiro do Grupo B e precisa vencer o Olaria e torcer por tropeços de Vasco e Bangu para avançar as semifinais da Taça Rio. Já o Nacional e Fast fizeram o clássico pai e filho pela sexta rodada do segundo turno. O Fast venceu por 3 a 0 e assumiu a liderança. E o técnico do Nacional, Léo Goiano, pediu demissão. O Fast dominou o jogo desde o início e teve mais posse de bola. Nesse lance, o zagueiro do Nacional perdeu a bola. O Fast quase marcou. Mais uma saída errada do Leão da Vila. A bola sobrou para o Fast. Toque de bola dentro da área do adversário. Chute a gol e na sobra, Michel abre o placar. 1 a 0 para o Fast. Depois de uma falta aos 45 minutos, Amaral do Nacional foi expulso. Fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Nacional até tentou se recuperar. Mas o Fast continuou pressionando. E em um contra-ataque, Michel marcou de novo. 2 a 0. Aos 36 minutos, de cabeça, Joyner fez o terceiro. Com o resultado, depois do jogo, o técnico do Nacional, Léo Goiano, pediu demissão. E a sexta rodada terminou no domingo com mais quatro partidas. Destaque para o empate do Rio Negro, que ficou com 13 pontos. Mesmo a pontuação do Fast, mas nos critérios de desempate está em segundo. Vamos então ver os resultados na tela. Pela Taça Cidade de Manaus, o Penarol fez 5 a 2 em cima do Princesa do Solimões, lá em Itacoatiara. Teve também Irandube e Rio Negro, ficou tudo igual, 1 a 1. O Holanda pegou o São Raimundo, deu o São Raimundo, 1 a 0. Teve também Operário e CDC de Manicoré no Gilbertão, também ficou tudo igual, 1 a 1. E olha, o Corinthians jogou com o Oeste no Pacaembu pelo Paulistão. A partida foi amarrada e mais uma vez o Timão venceu por apenas 1 a 0. E continua em segundo lugar do campeonato com 43 pontos. Primeiro lance perigoso da partida é do Timão. O William dribla e chuta para a boa defesa de Wagner. O Paulista respondeu com o Reinaldo, que parou em Júlio César. E o primeiro terminou morno, 0 a 0. Segunda etapa, pressão ao Vinegra. O William, o melhor do Timão, comandava as jogadas de ataque. De tanto insistir, o gol saiu. Fábio Santos cruza na cabeça de William. Vitória corintiana, mais uma por 1 a 0. Agora o time volta as atenções para a Libertadores. Na quarta, a equipe enfrenta o Nacional no Paraguai. É, já o São Paulo fez 2 a 0 em cima do Mojimirim. Na Arena Barueri, agora já são, gente, 13 jogos sem perder. A boa fase do São Paulo garantiu o Tricolor Paulista na liderança do campeonato. Com Luiz Fabiano de volta, o Tricolor começou assustando o Mojimirim. Tabela entre Cortez e Jadson, fabuloso, quase marca. Jadson cobra falta na área e Casemiro sobe mais do que a zaga do Mojir para abrir o placar. Melhor, e querendo manter a série invicta de 10 jogos, o Tricolor marcou o segundo. Escanteio, a bola bate na zaga do Mojir e sobra para Cícero, de cabeça, mandar na trave. No rebote, Fernandinho faz 2 a 0. No segundo tempo, mesmo com Casemiro expulso aos 28 minutos, o São Paulo dominou a partida e saiu de Barueri com a liderança do Paulistão. Daqui a pouco tem mais Paulistão e Carioca. E você vai ver o campeonato de futebol americano que rolou aqui em Manaus. Não saia daí, eu volto em um minuto. E você vai ver o campeonato de futebol americano que rolou aqui em Manaus.